Inter venceu e entrou no G4! A justiça acatou uma denúncia contra Nelson Piquet pelas falas preconceituosas contra Lewis Hamilton. A ação foi movida por quatro instituições de defesa dos direitos da população negra e da comunidade LGBTQIA+. Elas pedem uma indenização de 10 milhões de reais por danos morais coletivos e dano social que seriam utilizados para a abertura de editais para órgãos defensores dos direitos das duas pautas em questão. Agora, Piquet tem um prazo de 15 dias para se manifestar. No mercado, segundo o jornalista Fabrício Romano, só falta o De Jong querer ir para o United para o negócio acontecer. Barça e Diabos Vermelhos já possuem um acordo de 65 milhões de euros fixos mais 20 milhões em bônus para a venda do holandês. Mas ele quer permanecer na Cataluña. O problema é que ele precisa reduzir bem o salário para ficar e, obviamente, ele não quer fazer. No Brasileirão, o Inter venceu a América no último lance e entrou no G4. Com gol de Moisés, o Colorado foi a 28 pontos e assumiu a terceira posição na tabela, dois pontos atrás do líder Palmeiras. O Coelho caiu para 15º, segue com 18 pontos e está ali na zona da confusão. O Coelho caiu para 15º, segue com 18 pontos e está ali na zona da confusão.